Hoje, 7 de junho de 2024, dia da liberdade, dia nacional da liberdade de imprensa. 15 anos, chapa quente. Joselito, nesse momento tão importante, onde a sociedade civil organizada, presente, políticos, para presidiar o seu evento, o que você tem a dizer para aceitar a bunimista região cacaueira? Cara, eu só tenho a agradecer. Muita gratidão, muita resiliência, como se fala, porque manter um blog por 15 anos não é fácil. Para quem trabalha com isso, sabe que você tem que estar todos os dias postando alguma coisa, senão se você ficar dois dias sem postar nada, a audiência cai. Então tem que estar todos os dias. Parabéns, 15 anos. E hoje eu tenho o meu canal do YouTube, que está com 47 mil, aliás, 41.700 inscritos. Tenho o Instagram também, que está estourado. E o blog que tem, já estamos atingindo a mais de 8 milhões de visualizações no total. Prefeito Itacaré Antônio Diniz, o que tem a dizer sobre o blog Na Chapa Quente, para Itabu, nesse momento em região cacaueira, o Brasil, o mundo? Isso. Eu quero dizer que nós fomos convidados aqui pelo nosso amigo José Vito, um dos que a gente chama de Chapa Raul. Ele nos convidou para nos homenagear, para nos dar um certificado, uma placa. Mas eu entendo aqui, nesse evento, que teria que ser o contrário. Não seria ele nos convidar. Nós é que deveríamos convidá-lo, não é isso, José Vito? Para poder homenageá-lo, dar um certificado, dar um prêmio. E desde já eu vou oferecer um prêmio para ele, em consideração ao belo trabalho realizado por ele, lá na cidade de Itacaré. Ele vai ter um final de semana garantido, para poder descansar, curtir os prazeres da nossa bela terra. Secretário de Governo, José Valdor Pinheiro, qual a importância desse blog Na Chapa Quente, 15 anos? Todos que fazem comunicação, e o Chapa Quente, o Chaparral, faz muito bem, primeiro tem um compromisso com a cidadania, com a liberdade. Porque a democracia, para ser forte, para ser uma democracia pujante, precisa de pessoas, de veículos como o Chapa Quente, como o Chaparral. Antônio Dianias, o prefeito Itacaré, nós trouxemos aqui também um abraço do prefeito Augusto Castro, de Andréa Castro, também foi homenageado. E eu, em particular, com o secretário de Governo, me sinto muito honrado e feliz por recebê-los aqui. E, acima de tudo, por ter na nossa cidade, entre outros bons veículos, o Chapa Quente, o Chaparral, fazendo todos os dias esse compromisso com a notícia. Vamos aplaudir? Parabéns, Chaparral. Parabéns, Chaparral.